E aí Então vocês mata Deve ter escondido aí nas moita aí Esqueci de fechar o teto Eu queria morrer pra tempestade Tá lá mesmo E aí 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 Nossa Um saio outro chudinho E aí E aí E aí E aí Agora eu perdi ele de vista HAHAHAHA NÃO NÃO ACREDITO HAHAHAHA E aí HAHAHAHA Eu não acredito Ah eu vou salvar isso aqui E aí E aí